Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Sejam muito bem-vindos à nossa família. Se você não é inscrito, já se inscreva, já clica no sininho pra estar recebendo as notificações assim que eu postar vídeo. E se você já é inscrito aqui no canal ou se é a sua primeira vez e você gosta de vídeo, de passo a passo e de resenha. Então, já deixa seu like aí, que hoje a gente traz resenha dessa máscara aqui, ó. Extrato de bambu da Felps. Aí você vai me falar, né, quem já me segue aí. Nil, mas você já postou, gente. Eu postei o passo a passo no cabelo da minha filha. E falei, vou testar no meu e resolvi gravar, né, o passo a passo. Ainda bem que eu gravei, porque, gente... Muito bom, muito, muito bom. Já vou adiantando logo aí, sem suspense. Essa máscara é muito boa. Eu gravei o passo a passo aí. Então, bora lá, que no final do vídeo eu volto pra falar minhas considerações gerais e pra falar um pouquinho mais, explicar pra vocês sobre essa máscara aqui. Bora lá pro passo a passo. Bom, gente, eu já lavei o meu cabelo. Eu lavei tirando o ENE. Se você não viu a técnica que eu faço de tirar o ENE sem shampoo, eu vou deixar linkado aqui no card, tá? Se acaso eu não colocar, vocês me lembrem que eu consigo colocar aí mesmo depois do vídeo postado, tá? Então, aquela técnica que eu usei, que eu mostrei pra vocês, eu não fazia nada, né? Só a hidratação, ele já ficava ok. Então, ele foi tirado com o Novex, aquele pretinho nada básico. Gostei do resultado. Minha testa tá toda manchada de ENE. E eu gostei bastante do resultado, mas hoje eu quero testar essa máscara e tô curiosa. Então, assim, sempre quando eu faço essa técnica, eu não faço mais hidratação nenhuma, mas hoje eu tô curiosa e eu vou testar essa. E agora eu vou aplicar a máscara. Ela é uma máscara bem branquinha, assim, ó, bem consistente. Ela não cai do pote, ó. E ela é muito cheirosa, ela tem um cheiro, sei lá, sabe, de natureza, de... Na verdade, ela parece, sabe, incenso? Tem cheirinho de incenso, eu gosto. E ela é bem densa, ó. Ela não é efeito teia, mas ela, tipo, meio que dá uma pegada mesmo. Ela é bem resistente, bem inconsistente. Mas ela espalha super bem nos fios, você já sente o fio encorpado. Ela é uma máscara que pode aplicar na raiz. No cabelo da minha filha, como se vocês assistiram o vídeo, se vocês não assistiram e ele for por o ar. Antes desse, eu vou deixar no card também, tá? O dela eu apliquei na raiz só no final da aplicação, né? Quando eu tava terminando já de aplicar, porque a raiz dela é oleosa. Pelo contrário da minha, que é mais seca, tá? Então, ó, você já sente o cabelo, tipo, encorpado. O cabelo, você sente ele bem encorpadão mesmo. Esqueci tanto, eu consigo espalhar. Pra vocês verem como cada cabelo reage de uma forma. No cabelo da Gabi, ela sugou, né? A máscara, o cabelo dela sugou a máscara. Já no meu, não, ó. Eu apliquei no cabelo dela, então, eu consegui sentir no toque que ele encorpa. E eu tô conseguindo sentir a diferença dele nos meus fios. Como ele não tá sugando, mas ele tá deixando encorpado. Então, gente, eu vou massagear, vou ir luvando bastante, pra que penetre todo o creme na extensão do meu cabelo. A ação dessa máscara aqui é de 10 a 5 minutos. Então, eu vou deixar ela aqui no meu cabelo durante 5 minutos. E depois, eu vou vir com pente. Vou pentear pra espalhar ela bem nos meus cabelos. E depois, eu vou aplicar... É... E depois, eu deixo mais 5 minutinhos, tá? Tá aqui, ó. Já enxaguei o cabelo. Você sente mesmo uma pegada de reconstrução na hora que você tá enxaguando. O cabelo meio que fica, assim, sabe? Encorpadão. Eu senti essa pegada. E eu queria deixar bem claro pra vocês. Eu vou voltar aqui e mostrar, né? O resultado final. Mas, eu recebi dois comentários no vídeo que eu mostrei a técnica de como que eu faço pra ajudar o alisamento do meu cabelo. Eu recebi dois comentários lá que me deixou intrigada. Eu falei, gente, caramba. Eu deixo bem claro que eu não consigo lavar o meu cabelo no tanque. E nem com a água muito fria. Mas, também, eu não consigo lavar o cabelo com a água muito quente. E, assim, o meu banheiro, ele não tem estrutura pra gravar vídeo de lavar. Mas, eu achei importante trazer pra vocês como complemento da técnica e eu mostrar, realmente, como que eu lavo o cabelo. E, as meninas falaram que a água tá muito quente. A outra falou que meu cabelo tava gritando por socorro na água quente. Eu falei, gente, eu não lavei o cabelo com água quente. Eu não consigo lavar o cabelo com água fria. Mas, eu também não consigo nem tomar banho com água muito quente. E, aí, eu tava revendo esse vídeo e eu vi que eu coloquei lá uma desculpa pela iluminação. Mas, aquela claridade que aparece dali, eu vou mostrar pra vocês, que é a janela do meu banheiro. Vocês estão vendo? É a janela, ó. E, eu coloquei mais ou menos o celular, assim, e ficou essa claridade, né, bem forte. E, ali, eu acho que, eu acho que foi isso que confundiram. Falaram que a água tava muito quente. Mas, ele bateu o reflexo e, agora, já tá, já é tardezinha, umas 4, 5 horas da tarde. Mas, naquele dia, era muito cedo. E, o sol tava tinindo. Então, eu não sei informar se foi isso. Mas, gente, se for essa claridade, é a claridade do meu banheiro. Eu não aconselho ninguém a lavar o cabelo com água muito quente. E, eu também não aconselho você a lavar o cabelo com água totalmente fria, tá? Pra mim, a água morna é o ideal. Mas, aí, vai de você. Eu só queria deixar esclarecido isso. Que, gente, aquela luz é a claridade da janela do meu banheiro, tá? Eu não lembro onde, exatamente, eu coloquei o celular aqui. Que eu apoiei ele. E, depois, eu recortei, porque tava aparecendo o meu corpo inteiro, né? Eu recortei pra ficar focado só no cabelo. E, aí, gerou esse assunto. Mas, queria deixar bem claro que eu não lavo o cabelo com água muito quente. E, nem indico vocês a lavar também, tá? Só deixar claro aí. Voltando ao nosso tratamento de hoje. Tá aqui, ó. Vou deixar o cabelo secar natural. Acho que eu não vou nem secar com o secador. Vou deixar ele secar natural. E vou vir mostrar o resultado final pra vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa máscara no meu cabelo. Já que no cabelo da minha filha, se você não assistiu, vai lá e assiste que eu vou postar antes desse aqui. O resultado da máscara extrato de bambu da Phelps. Isso aí. Tratamento profissional que você pode fazer na sua casa. Vou falar tudo. Vou falar sobre preços, de onde eu comprei. Vou falar tudinho pra vocês. Então, fiquem ligadinhos. Tchau. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa máscara pra vocês. Vocês viram aí, no passo a passo, como ela encorpa os fios, né? Nossa, eu olhando assim, eu falei, caramba, ela... Essa sensação, né? Eu acho que eu consegui passar pras meninas em vídeo. Porque quando você passa, você sente o cabelo encorpado. O tempo de ação dela é de 5 a 10 minutos. Então, eu deixei 5 minutos. Depois eu pentei, né? Com pente, porque eu não passo... Eu não pentei o cabelo, desembaraço o cabelo assim que eu lavo com o shampoo. E ali eu fiz a técnica do ENE, né? Que eu passo o ENE e tiro com a máscara. Então, auxiliou muito. Eu passei o ENE e tirei com a máscara da Novex. O pretinho nada básico. E depois eu vim com esse tratamento aqui. Eu testei no cabelo da minha filha. Eu gravei pra vocês aqui. E postei aqui o passo a passo. Mas eu testei no meu. Eu falei, caramba, eu preciso postar. Porque no outro dia o cabelo dela tava muito maravilhoso. E eu falei, gente, eu vou testar no meu, né? E passei o pós-ENE. Gente, sinceramente... Esse efeito aqui... É realmente... De tratamento profissional. Eu paguei nessa máscara aqui 7 reais. 7 e pouquinho. No site Beleza na Web. É legal você deixar o seu cadastro já pronto. Ela é um aplicativo. Você baixa o aplicativo. Porque às vezes tem promoções e cupom de desconto bem legal. Os produtos que tem lá, a maioria são produtos profissionais. Mas às vezes tem lá outlet ou 60% de desconto. E vale muito, muito a pena. Os cupozinhos de desconto também valem muito a pena. Aí eu aproveitei e peguei essa máscara aqui. Junto com aquele kit da L'Oreal. E da máscara da Jack Janine. Né? Que eu paguei bem baratinho. E testei essa... Falei, ah, vou pegar essa máscara aqui. E eu não imaginei que ela fosse tão boa. Testei no cabelo da Gabi, vi o resultado. Testei no meu e amei o resultado, gente. É muito bom. O cabelo fica encorpado, macio, com brilho, flexível. O que ela promete aqui, ela faz. Ela promete também um crescimento acelerado do cabelo. Isso aí a gente vai ver, né? Com tempo de uso. Mas, gente... Muito boa essa máscara. Ó, ela é tipo uma espuminha. Ela é bem cheirosa. E o cabelo fica nos fios. Ela tem o cheiro, sabe, de planta. E o resultado do cabelo é maravilhoso. E eu super indico essa máscara aí pra vocês, tá? Eu trouxe passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o resultado, ó. Muito bom. Gente, ficou muito bom. Juntou o resultado do Enê. Que eu retirei com a máscara. Lavei ele com o shampoo. Depois retirei com a máscara. E depois vim com o tratamento do extrato de bambu. Da Felps. Que é esse aqui. Enxaguei. Eu condicionei. Eu não fico sem condicionar. Condicionei. E eu amei o resultado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Da dica aí. Uma beijoca da Nil. E até o próximo vídeo. Não esqueça do meu like aí. Tchau. 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 Tchau.